Quando eu era criança, quando assisti os heróis na TV e tudo mais, uma vez o herói disse Qual é a sua felicidade? Eu sei muito bem qual é a minha felicidade Aê, aê, você nunca vai conseguir me alcançar desse jeito aí Qual é? Não consegue não? Vem cá, vem cá Que merda, tava me subestimando O que foi, filho? Nada Então é verdade, não tem neve aqui Tudo bem mesmo, querido, termos nos mudado pra cá Opa, bem-vindo Ô, Rek, guarda tudo isso lá atrás, por favor Suave Perdão por não ter incluído uma cláusula de idade nos requisitos de inscrição Entendo Acredito que seu nome seja... Langa Hasegawa, 17 anos, nacionalidade, canadense Aluno transferido, você me salvou Qual é? Não lembra de mim, não? Sou o Rek que anda, sua sala Ah, desculpe Quer andar de skate? Tem coragem? Então, fechou Mas o salário é de estagiário Ah, qual é? Eu posso ir sim Então tá, eu aceito Aí, não decide assim do nada Eu aceito Quando eles aceleram bastante, conseguem passar dos 100 km por hora Então uma marmita japonesa é assim? Ah, cara, não é disso que eu tô falando Ahn? Ahn? O quê? O que é isso? Mas que merda é essa? O que aconteceu com o meu skate? Que merda que você tá fazendo aí? Eu pensei em competir O quê? Você nem sabe andar de skate ainda? E pra que essa fita adesiva? Vai dar tudo certo Provavelmente Como assim provavelmente? E aí, moço? Tá afim de disputar uma rixa comigo no S? Subi de nível pela primeira vez em tempos Tudo bem, né? Eu tô louco pra ver O estilo que venceu o Shadow Desafio, eu aceito Não viaja! Não fica todo metido só pra que você conseguiu fazer um olhe Esse cara aqui é aspirante à seleção japonesa Eu aceito O que vocês estão fazendo? Ah, filho O repórter queria fotos da época que você começou a andar de skate Olha só, querido O que é que você acha dessa aqui, hein? Ah, essa é maravilhosa Maravilhosa Nossa Ele melhorou tanto assim no período tão curto de tempo? Mesmo assim O Mi ainda leva vantagem Me fala, o que é que foi isso? Um rodeio, Wendy É uma manobra de snowboard Algo muito legal tá pra acontecer Vamos apostar logo, Kaoru Não me chame por esse nome Seu inimigo E o que acontece se eu não retirar? Eu vou te fazer retirar Com isso aqui Tô aqui demais Saca só esse banquete Beleza Meu parça vai pagar tudo Por que você é tão intrometido? Para te comer Essa coisa Tá andando no skate do Shadow Esse ele ainda sabe andar de skate? Merda É bom Não é hora de admirar aquela coisa É? Obrigado.